Oi, tudo bem? Eu sou a Luana. E eu sou a Luanda. E esse é o canal A Ideia de Udia. Gente, primeiramente, nós queremos agradecer pelo carinho de todos. Vocês são incríveis. Vocês visualizaram, curtiram bastante, compartilharam com os amigos, que foi o nosso primeiro vídeo. Sabonete de café com coco. Então, nós queremos agradecer a cada um de vocês do fundo do nosso coração. E também, nós resolvemos fazer um Instagram. Visto que muitos perguntavam, então tá feito, viu, gente? Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. O nome é A Ideia de Hoje, arroba A Ideia de Hoje. Tudo junto. Então, A Ideia de Hoje é algo muito saboroso. É muito gostoso. Quem aí gosta de salgada? Barato e prático. Eu, eu amo. E salgado de uma plantinha bem gostosinha? Pois é, vai uma plantinha que faz muito bem para a saúde nesse salgado. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? E aí, você já conhece ela? Muitos chamam ela de o bife dos pobres. Você já ouviu falar esse nome? Conta aqui para a gente, aqui embaixo, nos comentários. Essa planta famosa é a Hora Pro Nose. E aí, te desafiamos a fazer também, viu? Vocês vão amar, pode ter certeza absoluta. É super fácil de fazer. Lembrando que dê uma pausa, tá, gente? Aí no vídeo, para vocês anotarem todos os ingredientes. E tem aqui embaixo também na descrição. Vamos fazer a carne. Acrescente uma cebola picada junto com o alho e vai mexendo até dourar. Acrescente a carne moída. E vai mexendo. Um tablete de caldo quinoa sabor carne. Mexa, dissolva. Acrescente uma colher pequena de cominho. Mas avisando que os temperos é o que você desejar pôr, tá bom, gente? É que eu costumo pôr na carne moída. E uma colher pequena de açafrão. Uma colher pequena de café, tá bom, gente? E mexa até misturar todos os temperos. Eu fui no meu quintal e peguei um pouco da folha da planta Hora Pronobis. Pegue a quantidade que você preferir. Eu peguei uma quantidade boa. E bati junto com a salsa picada, o cheiro verde. Vamos ao frango? Em uma panela com fogo baixo, acrescente um pouco de óleo. Uma cebola picada junto com o alho e mexa até dourar. Cebola. Acrescente também a linguiça calabresa picada. Mexa. Acrescente o frango desfiado. O frango cozido, tá, gente? Esse frango já foi cozido. E ele já foi salgado também, tá? Na hora que a gente fez na panela de pressão, colocamos um pouquinho de sal. Lembrando que a calabresa já é salgada. Uma colher de café pequena de cominho. E uma colher pequena de café de açafrão. Mas vocês escolhem aí que tempero irão pôr. E mexa. Acrescente a hora pronobis com o cheiro verde picado. Eu gosto, gente. Quem não tem o costume, não coloque. É opcional. Vamos preparar a massa. E uma bacia, coloque o óleo, a água, em temperatura ambiente. Um ovo. E mexa. E mexa. E mexa. Acrescente o açúcar. E o sal. Acrescente um pacotinho de fermento biológico seco. Lembrando que é 10 gramas. Mexa devagar até dissolver. Gente, pra quem nunca fez salgado na vida, essa é a hora. Faça. Porque vocês não vão se arrepender. Eu aprendi e nunca mais parei. Depois que dissolveu tudo, acrescente, aos poucos, a farinha de trigo. Lembrando que o pacote é de 1 kg de farinha de trigo. Vai o pacote inteiro. E mexa. Na sua mesa, espalhe um pouquinho de farinha de trigo. E coloque a sua massa. E vai modelando. O ponto da massa, gente, é esse aqui, ó. Não pode grudar. Vocês viram? Não está grudando. Esse é o ponto. Jogue mais um pouco de farinha de trigo na mesa, pra que as bolinhas não grudem. Iremos fazer bolinhas com a massa. Bem fácil. Lembrando que é pra fazer a bolinha em toda a massa, até acabar. Com um rolo de massa, você vai passar na bolinha e ela vai virar um disco. Então, aí, eu acrescentei o frango. Vocês vão juntar três pontinhas. É bem fácil, gente. Vocês viram só? Juntei três pontinhas. Forma um triângulo. Vamos fazer de novo. Peguei outra bolinha. Eu coloquei um papel, gente. Um papel, é... Um plástico em cima. Esses plásticos de mercado mesmo. De legumes, fruta. Porque tem que ficar em cima pra massinha não ressecar, tá? As bolinhas. E vai passando o rolo de massa. Virou o disquinho. Agora, eu coloco o recheio de carne. Vamos juntar as três pontinhas que eu falei pra vocês. Uma. Duas. Três. Aperte. Olha que gracinha que fica, gente. Fica muito lindinho. E formou uma esfirrinha. Vocês vão fazer isso em todas as bolinhas. E vai pôr em forma. Sem precisar untar. E coloque um pano de prato em cima. E deixe crescer por meia hora. Depois, separe dois ovos. E retire a gema. Dá clara. Separe. Eu só vou ficar com a gema, ok? Vocês vão pegar um pincel. E vai mexer. Pra que ela possa ficar mais leve. Pincele o salgado. Depois de meia hora que cresceu. Eu resolvi, gente. Jogar gergelim preto. Mas você joga orégano, manjericão. Cheiro verde picado. O que você desejar. Lembrando que agora é a hora de ligar o forno. E deixar aquecendo. Eu deixei o forno a 200 graus, tá, gente? E agora eu coloquei pra assar. Olha que delícia. Ficou entre 20 a 25 minutos assando. Lembrando que o fogo tem que estar quente. Na hora de pôr as esfirras, tá, gente? Olha que delícia. É bem fofinho. Ficou entre 20 minutos assando. Ficou entre 20 minutos assando. Ficou entre 20 minutos assando. Ficou entre 20 minutos assando.